Querido Deus, muito obrigado por esse privilégio de podermos estar aqui novamente. Senhor, fala aos nossos corações. Mostra onde estamos pecando contra Ti, contra o nosso próximo. E ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Acabou o capítulo? Três. Três. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem ele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, pelo que cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim a tardinho, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as águas do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeses? Então disse Adão, A mulher que me deste por companhia, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E disse a mulher, A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei a imunidade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão diz, Porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó, pó tornará. E chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse, Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bom. Esse é um capítulo super, super denso, na verdade, talvez é o capítulo mais importante da Bíblia, porque aqui está todo esboço, se tem um capítulo que você pode praticamente ir para qualquer canto da Bíblia, é esse aqui, né? Ele traz desde o problema do homem, desde a questão do pecado, até a solução, até aquilo que Deus tem feito aí para resolver essa questão do pecado, né? Então, é muita informação, vamos ver se a gente consegue correr aí com alguns temas aí, talvez, uns temas principais, outros a gente vai, talvez, passar por cima, né? Deixar para uma outra oportunidade. Mas, basicamente, aqui, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente meditar, né? A primeira questão está aqui, logo no capítulo 3, no comecinho, né? Uma das coisas, um dos princípios fundamentais que a Bíblia ensina, né? É que a gente não deve nem acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Todo erro, todo problema nosso, é quando a gente tenta acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Ali é que mora o perigo, como a gente diz, né? Como a gente diz, uma meia-verdade é mais perigosa que uma mentira completa. Porque é mais difícil de você detectar. E aqui, então, começa, no versículo 3, né? É uma meia-verdade. Então, aqui, fala assim, a serpente chega para a mulher e fala assim, do fruto das árvores do jardim... Não, aqui, ó. O versículo, não coméis de toda a árvore do jardim? É isso que Satanás pergunta, né? É assim que Deus falou, você não pode comer de nenhuma árvore. É isso que Deus disse? Não. Não, não. O que Deus falou lá atrás, no capítulo 12? Poderia comer todas. Todas. Menos uma, né? E é interessante que aqui, no caso, o Adão e a Eva, eles acrescentam, né? Deus falou que não podia comer. Mas eles acrescentam, no versículo 3, um termo a mais. Nem tocar, né? Então, muitas vezes, é isso que a gente faz também, é isso que os fariseus faziam, né? Eles acrescentavam a palavra de Deus. Eles, por uma questão, assim, de querer ser super espirituais, eles faziam mais do que Deus mandava. Isso sempre é um perigo. A gente nunca pode querer fazer nem mais, nem menos do que manda a palavra de Deus. Então, você vê que todo problema começa aqui, né? Não comereis dele, nem tocareis. Por que que eu falo que isso é um problema? Se é algum problema da gente ir além, Deus fala pra não comer. E eu acrescento, não comer e não tocar. Qual o problema com isso? Eu tô seguindo a palavra de Deus, eu tô indo, né? Isso aí, quer dizer, na verdade, primeiro, aqui, eu falo assim, mostram duas coisas, né? Um, pode ser isso que a Sara tá falando, essa questão de eu confiar na minha carne. Eu vou fazer mais, né? Como é que é? Os agalham, né? A palavra assim, vão ter que me engolir. Não é isso, né? É mais ou menos isso, né? Eu, ó, eu não só não como, eu nem toco, né? Mas tem esse lado. E do outro lado, eu falo assim, quando a gente faz a mais do que Deus manda, a gente também não conhece o caráter de Deus. E Deus é perfeito, se Deus mandou fazer X, é X, né? Não tem nada melhor do que X, não tem nada melhor do que não comer e não tocar. Não, não tem problema nenhum, pode tocar, né? Esse não era o problema. Então, toda vez que a gente faz menos que a palavra de Deus, ou faz mais, né? No caso aqui foi mais, é um problema, sim, porque, na verdade, a gente não entende a natureza de Deus. A gente não conhece o Deus. E quando a gente conhece, se a gente conhece o Deus, a gente sabe exatamente qual que é a medida dele, né? Porque é aí que a gente vai poder ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Você ir além de Deus, você também peca por excesso. Você continua não sendo imagem e semelhança. Você continua não cumprindo aquilo pelo qual nós fomos criados. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar, né? E você vê, no Novo Testamento, né? Talvez o pessoal mais criticado por Jesus foram quem? Os fariseus. Os fariseus faziam exatamente isso. Eles iam além, né? E aquele além que eles iam, isso acabava provocando um orgulho espiritual do fariseu, né? E não só ir além para ele, mas ele impõe os outros, né? Porque às vezes você até pode, eu me conheço, é melhor eu nem chegar perto, porque se você chega perto eu vou, você até se policia. Mas quando aquilo vira uma lei para todo mundo, você está impondo uma religiosidade em cima de outras pessoas. E você acaba, de novo, você acaba não mostrando quem Cristo é. Você vai além. Então, aquilo que você está pedindo para as pessoas seguirem, é alguma coisa que é uma imagem deturpada de Deus. Não é Deus também. É alguma coisa além, né? Então, isso nunca é bom. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Com essa suposta, suposto zelo, né? Não tem zelo. O zelo é você cuidar e fazer aquilo que a Bíblia manda. Nem menos, nem mais. É por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus, sabe? A gente conhecer a luz da palavra. Depois aqui, continuando, né? Esse versículo 6, algum de vocês provavelmente já deve ter ouvido eu falar, né? Algumas vezes já aqui, mas não custa repetir. Aqui é o que a gente chama da fórmula ou equação da alma, né? Isso aqui é muito usado em administração de empresas, cursos de RH, né? Tem uma formulinha que fala que D vezes V vezes F tem que ser maior que R, né? Isso aí é dos psicólogos, não é... Não é... A maioria deles são ateus, né? Mas é interessante que eles, na verdade, descobriram uma fórmula que é a fórmula de Deus. Deus criou o ser humano assim. Então vocês vão ver aqui que tem três elementos, né? Para que uma pessoa possa tomar uma decisão. A gente fala assim, que aquela árvore, ela era o que? Boa de se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui, na prática, estão caracterizadas as três grandes áreas da alma, né? A alma humana era composta por três áreas, certo? Que é o quê? Que é a vontade, o intelecto e a emoção, né? São essas três grandes áreas e toda vez que a vontade, né? Que é o desejo de fazer alguma coisa, né? Com o intelecto, com a emoção, estão alinhadas. Se você consegue fazer com que esses três elementos concordem, né? Aí, nada mais segura uma pessoa. A pessoa vai fazer. Interessantíssimo, né? Essa é a equação da alma. E é exatamente isso que Satanás usa. Satanás usa um tremendo... Isso aí, essa equação, ela é usada em marketing, né? O que que as propagandas tentam fazer? Né? Te convencer... Oi? Alinhar essas sensões de satisfação com a sua visão. E fazer você... E a tua necessidade, que é a tua vontade, né? Com o lado intelectual, né? Certo? Então, propaganda atípica, vai. Casas Bahia, né? Queima total esse final de semana, né? Assim? Toda semana. Todo final de semana tem queima total, mas é... Né? É a queima... Então, essa queima total que eles falam, né? Tá... Geralmente você vai ver esses três elementos sendo trabalhados, né? Ele vai tentar falar que a queima total, por exemplo, é de computadores. Então, quem gosta de computador? Né? Quem tem vontade de ter um computador já fica ligado. Aí ele fala... Imperdível, né? 50% de desconto. Aí já fala o quê? Do teu intelecto, do teu racional, né? Tá falando do preço, certo? E depois... Só esse final de semana, né? Segunda-feira acaba. Aí apela pra quê? Pro emocional, né? Ó, se eu perder, né? O medo não vai mais ter na semana que vem. Então essa é a minha única oportunidade. Não é assim? Então, eles sempre tentam alinhar a vontade, o intelecto e a emoção. Por quê? Porque todo marqueteiro sabe que quando esses três elementos estão alinhados, pronto. Já era. Já era. A pessoa não tem como resistir, né? Aí, pra matar de vez, né? O cara poderia falar, ah, não tenho dinheiro. Em 12 prestações, né? Assim. Aí pronto. Aí acabou de vez. Sem entrada. Sem entrada. Entrada só em abril, né? A partir de julho você fala. Pronto, aí que o cara já... Pronto, aí nada mais segura, né? Chega no sábado de manhã, o cara tá na porta, 10 horas da manhã, a hora que a roda já abre, já é o primeiro na fila, certo? Porque é assim que funciona a alma humana. E com a Eva não foi diferente, né? Você vê que quando a mulher viu que aquele fruto era bom de se comer, que ela era agradável aos olhos e boa para dar entendimento, o que aconteceu? Não teve mais nada para segurar essa mulher, né? Hoje de manhã eu estava dando aula de ética, né? Eu estava falando... Eu vou falar hoje à noite também, então depois vocês guardam aí. Mas eu estava falando daquele valor que a gente tem aqui do Grupo Jato, que é evitar dívidas, né? Certo? Eu falei assim, por que as pessoas fazem dívidas? Por impulso. Oi? Por impulso. Por causa dessas três coisas, né? Geralmente, ela vai fazer dívidas e faz essas coisas. E aí o exemplo que eu dei foi um pouco diferente. Eu falei... Eu gosto de me dar esse exemplo porque, na verdade, foi o exemplo real. O que aconteceu? A primeira vez que eu dei o curso, tinha uma menina lá. E eu perguntei por que ela fazia dívida, né? Ah... Né? Ah, não. Porque, né? Tinha que comprar uma calça. Por que que tinha que comprar a calça? Ah, porque tinha uma festa na sexta-feira à noite. Certo? E aí? Bom, eu não vou pra festa com a calça velha, né? Certo? A festa tem que ir com uma calça nova. Porque, imagina, eu vou chegar lá com a calça velha, ninguém vai me notar, eu vou ficar por baixo. Não pode, né? E aí? Não tinha dinheiro. Então, o que que fez? Dívida. Dívida. Certo? E por que que você fez dívida? Ah, porque a festa não era no mês que vem, era na sexta-feira, né? Só por isso. Essa era a razão, né? Então, é a mesma coisa, né? Quando você quer alguma coisa, na verdade, você vai... No fundo, no fundo, essa equação ela vale, mas ela é até mais capciosa ainda, né? Normalmente, a nossa cabeça, ela funciona assim. Eu quero alguma coisa. Aí depois eu vou o quê? Eu vou justificar. Entendeu? Eu vou começar a criar um monte de justificativas, um monte de boas desculpas, né? Eu preciso comprar alguma coisa... Aí você começa. Não, porque aquilo é muito bom. Porque sem aquilo, minha vida não vai ser a mesma, né? Eu preciso daquilo pra ser feliz. Então, sempre é assim que as coisas acontecem na nossa vida, né? E é assim que muitas vezes a gente acaba tomando decisões na carne, certo? Porque isso que fala em Gênesis 3, 6, né? Ele tá diretamente relacionado ao livro de 1 João 2, né? Versículo 16. 1 João 2, 16, diz assim. Porque tudo que há nesse mundo... Complicência da carne, complicência dos olhos e soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Certo? Então, novamente, 1 João 2, 16 fala do quê? Que só tem três coisas nesse mundo. Complicência da carne, complicência dos olhos e soberba da vida. Porque essas três áreas são as três áreas de necessidade que a gente tem na nossa vida. Que são essas necessidades fisiológicas, que estão diretamente ligadas à vontade. Necessidades emocionais, que é a tal da consciência dos olhos, né? E soberba da vida, que é diretamente ligada às nossas necessidades de autorealização. Então, essas três coisas estão diretamente ligadas ao que nós vemos em Gênesis 3, 6. E é por isso que ela comeu. E esse truque é o truque mais velho que tem no mundo, certo? Aqui é o truque que Satanás usou para levar a primeira pessoa a pecar nesse mundo. E continua sendo o truque que faz a gente pecar todo dia. Porque isso é a carne. Toda vez que a carne decide, ela decide em cima dessas três coisas. Vontade, intelecto e emoção. Isso tudo é carne. E como que a gente pode fugir da carne? Como que a gente pode, então, qual que é a alternativa que a gente tem? Isso é tudo que há do mundo? Qual que é a alternativa? Como é que vive um crente que não quer viver na carne? Como é que é? Qual que é a alternativa? A gente já falou sobre isso aqui. Andar no espírito. Andar no espírito. O que é andar no espírito? Muito vago, muito... Muito abstrato. Eu quero coisas mais concretas. Qual que é a alternativa de viver? Porque viver na carne é fácil, né? Eu corro atrás das minhas vontades fisiológicas. Então, se eu estou com fome, eu vou comer. Se eu não tiver dinheiro, eu vou dar um jeito. Vou roubar, vou fazer qualquer coisa. Eu corro atrás das minhas necessidades emocionais. Certo? O importante é ser feliz. Já falamos aqui bastante sobre isso. Então, eu vou em busca da minha felicidade. E vou em busca das minhas necessidades de autorealização. Quero ser alguém na vida. Quero ser alguém bacana. É por isso que muitas vezes a gente estuda, se esforça. Não tem nada de errado em estudar, tá? Mas a motivação, muitas vezes, ela é carnal. E qual que é a alternativa que a gente tem para não ter que viver, não ter que viver correndo atrás das nossas necessidades carnais? Fazer o que é a motivação, não ter que viver. Confiar em Deus. Confiar em Deus. O que é a motivação que a gente está fazendo nesse mundo? É típico de uma pessoa que está buscando, está nesse mundo e ela está presa a esse paradigma de, então ela luta, ela tal, vai atrás. E no mundo, durante muitos e muitos séculos, 99% das pessoas do mundo viviam dentro desse paradigma. Porque era tão difícil conseguir comida, ter roupa, né? Eu lembro, meu pai falava assim, ele chegava para mim, já faleceu, mas ele falava assim, é filho, eu só preciso de dois sapatos. Falava assim, aí, sempre estava reformando sapato, mandava, né? Ele tinha uma capa, daquelas de, sabe, aquele sobretudo, um, da vida inteira. Devia ter três ternos. E era assim, a vida do... Porque na cabeça dele, o objetivo dele era prover, para a gente ter uma vida boa, para a gente poder estudar e tal. É o paradigma dele lá, né? Eu olho hoje, eu nem sei quantos sapatos eu tenho por ano, né? A gente vai trocando, vai comprando, fazer um monte de besteira aí. Roupa, né? Todo ano tem que ir lá, pedir para ele, ó, dá uma olhada aí, vê roupa que eu não uso há dois anos, você pode... Pode descartar. É uma outra, é um outro paradinho. Mas por quê? Porque a nossa, o nosso, nosso mundo hoje não é tanto esse mundo do, da necessidade fisiológica, né? Mas ele está muito mais ligado às necessidades emocionais, né? Hoje quase todo mundo está nesse mundo, se você perguntar qual que é o objetivo, o que que essa pessoa vive nesse mundo, a maioria das pessoas vai falar assim, Ah, meu objetivo é ser feliz. Eu busco a minha felicidade, eu quero, né? Eu quero ser feliz, eu quero... E aí tem todas as variantes desse importante é ser feliz, né? E aí, são as mais diferentes formas... Eu fico pensando, né? Se você olhar, por que que 100 anos atrás, mesmo talvez 50 anos atrás, o uso de droga era uma coisa bem restrita. E hoje é um negócio que pegou assim e que, né? Porque o uso de droga nada mais é do que uma manifestação do importante é ser feliz. Né? Por que que o cara usa droga? Incidade imediata. Incidade imediata, instantânea, né? Tudo bem, depois ele vai ter problemas, ele vai ter, né? Vai morrer antes, mas não tem problema. Só viva uma vez, cara, tá ligado? Oi? Iolo, só viva uma vez, sabe? Faz aí agora e depois eu moro. Faz e depois não é importante ser feliz. Então, o uso de drogas, você falar assim, Ah, é fácil acabar com o uso de drogas no nosso país e no mundo? Não é fácil. Porque o uso de drogas está diretamente ligado ao propósito de vida que as pessoas têm. Por que que ela está nesse mundo? Né? Eu fico abismado com as pessoas, muitas vezes, acham que Ah, a fome de droga, vamos reforçar o policiamento. Não vai resolver, gente. Está lá no coração da pessoa, né? Ela acredita que aquilo faz parte do direito dela. Porque ela é importante ser feliz, uma das manifestações é isso e outras mais, né? O cara, né? Aquela história de graças a Deus na sexta-feira. Então, tem toda uma manifestação dessas coisas na nossa sociedade, né? Tem também aquele pessoal que o importante não é ser feliz, o importante é se auto-realizar. Então, são aqueles caras que estão no mundo para pisar nos outros, para subir, para crescer. Quer ser diretor de empresa, quer ser bem-sucedido. Não tem isso também? Também tem. É menos, mas tem bastante por aí também, né? Desse tipo, né? E isso é o que a Bíblia fala, que é tudo que é nesse mundo. Se você pegar qualquer pessoa nesse mundo, que não conhece a Cristo, ela vai estar numa dessas três categorias. Ou, tem uma quarta categoria, que também está muito comum hoje em dia, o cara está em depressão. O que é um cara em depressão? Ele não se encontrou em outros três. Ele tentou um, tentou outro, falhou em tudo, pronto, desistiu. Estou em depressão. Não é assim? Nada foi assim. E também hoje, depressão é o segundo maior número de doenças trabalhistas, né? No Brasil, é caso de depressão. Depressão é isso. É o cara que tentou, 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 não conseguiu, aí o cara levou muita mordoada, né? Chega uma hora que o cara desiste, fala assim, ah, não vou fazer, não brinco mais. É isso. Basicamente é isso. Não brinco mais. Então, por isso que eu falo, no mundo, você vai ter pessoas buscando, né? Que a árvore era boa para se comer, que a árvore era agradável aos olhos, que a árvore era desejável para dar entendimento. Que não brinco mais, que é o cara que está em depressão, né? Ou, tem uma quinta, uma quinta opção de vida, que é essa que a Bíblia nos oferece, né? E é aquele que eu falo para vocês, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus criou o homem, o objetivo, o propósito de todo ser humano, quando Deus criou o homem, é que o homem fosse o quê? Imagem e semelhança de Deus. Esse, na verdade, tem que ser o propósito, né? E aí, quando a gente busca isso, né? É o que fala lá no Novo Testamento, buscar em primeiro lugar, rende-se à justiça, quer dizer, no fundo é isso. Buscar essa imagem e semelhança de Deus e todas as outras coisas são acrescentadas, né? Então, o propósito que o crente tem é de ser imagem e semelhança de Deus. E isso, a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, está diretamente retratado nessa questão. Porque quando o homem come daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com ele? Versículo 7. Eles passam de Deus. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam luzes, puseram o fundo de figueira e fizeram para si a metais, né? A primeira coisa que acontece quando o homem tira seus olhos de Deus, tira Deus do centro da sua atenção, né? Que é dessa busca de querer ser imagem e semelhança de Deus, né? A primeira reação é o quê? Eles descobriram que estavam luzes. Pergunta que eu falo fácil para vocês. Mas eles não estavam luzes? Eles não estavam luzes? Eles estavam vestidos antes de comer da árvore do conhecimento do meu irmão? Não. Eles só descobriram que estavam luzes. Não é interessante? O que significa isso, de fato? E pela primeira vez, o ser humano começou a prestar atenção para si mesmo. Antes ele estava nu e ele nem se dava conta. Por que ele não se dava conta que ele estava nu? Ele estava focado em Deus. Porque ele era imagem e semelhança de Deus. Então, ele olhava para Deus, ele olhava para ele, era a mesma coisa, era tudo parecido. Ele não tinha nenhum problema com relação a isso. Na verdade, eu penso aqui que nessa questão aqui, que na verdade ele estava nu, mas ele estava coberto da glória de Deus. É por isso que ele não tinha essa sensação que ele estava nu. A partir do momento que aquele revestimento, que a glória de Deus sai dele, aí ele percebe que está literalmente nu, não tem mais nada. Não é isso? Não tem mais nada. E aí o que ele foi tentar fazer? Ele foi tentar se cobrir, foi tentar resolver. A sua maneira. A sua maneira. Foi tentar resolver a sua maneira. Só um rápido parênteses aqui. Essas duas palavras, bem e mal. Em hebraico, a palavra bem, ela está diretamente ligada ao conceito de um dia... São três letras do hebraico. E a palavra bem, ela literalmente quer dizer uma casa cercada e segura. Isso é o conceito de bem. Então, é uma casa que está cercada e segura. E a palavra mal, em hebraico, isso é a palavra tobe, que é a palavra em hebraico para bem. E a palavra mal, em hebraico, é a palavra ha. E literalmente, ela significa a cabeça do homem sabe. Então, o Adão e a Eva saíram do estado de uma casa cercada e segura. Por que é uma casa cercada e segura aqui? É a própria representação do Jardim do Éden. Eles estavam ali colocados, naquele jardim, cercados e seguros por Deus. E a partir do momento que eles, então, comem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, interessante, ele fala fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o bem eles já conheciam, porque eles estavam no jardim cercado e seguro por Deus. Quando eles comeram da árvore, o que eles conheceram de fato? O mal. O que é o mal para Deus? O mal é simplesmente conhecimento humano. Quando o homem começa a tomar suas próprias decisões, baseados no seu entendimento, no seu conhecimento, das suas emoções, das suas necessidades. É isso que aconteceu com Adão e Eva. E aí eles perceberam que estavam nus e tiveram que fazer o quê? Folha de figueira para tentar se cobrir. E aqui Deus, então, no versículo 8, diz que o Senhor Deus passeava no jardim, escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por que uma pessoa se esconde? Vergonha das emoções. Vergonha? É. Sabe que fez besteira, né? Sabe que fez alguma coisa que não devia. Um detalhe rápido aqui, só para a gente passar, né? O que teria acontecido, isso é só para aqueles que ainda não conhecem, mas o que teria acontecido se Eva tivesse comido do fruto tivesse dado para o Adão e o Adão falasse não, obrigado. Talvez se não tivesse... O que teria acontecido? Vamos ver se o nosso amigo aqui, como é que você chama? Henrique. Henrique. O que teria acontecido, Henrique? Se a Eva comesse, tivesse dado para o Adão e o Adão falasse assim não, obrigado. O que teria acontecido? Não sei se eu cheguei a pensar sobre isso, acho que eu tive que escolher entre Deus e a Eva e eu fui ficar com ela, mas talvez podíamos dizer que não estaria se confirmando essa decisão, não poderia ser assim, que não estaria se confirmando essa decisão de comer. Quer ver? Estava nele essa decisão. Exatamente. Vamos olhar pela palavra de Deus. Olha que interessante. o versículo 6. Tomou seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela, tá? Interessante, né? Porque quando ela comeu, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ela já tinha comido. Depois que ela comeu, não aconteceu nada, ela deve ter pensado, olha, Adão, não aconteceu nada. Aí quando ele come, é que realmente se confirma e são abertos os olhos de ambos e conheceram o que estavam nos. É por isso que o Apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, né? Que o homem é o cabeça. Certo? Por quê? Porque realmente quando Deus deu essa ordem de que toda a árvore do jardim comerás vivimente, mas a árvore da ciência do bem e do mal não comerás, ele deu pra quem? Pro Adão. Pro Adão. Ele não deu pra Eva. A Eva nem tinha sido criada ainda nesse aspecto, né? Então, é que o Adão realmente ele aqui ele pisou na bola, né? De novo, se o Adão conhecesse a palavra de Deus, né? Se ele entendesse que a ordem te dada pra ele, né? Ele teria falado assim, é, você comeu, meu bem? Tá bom, não tem problema, eu não vou comer e fica tudo certo. Né? Mas de novo, né? Faltou ali voz de comando pro Adão foi por firmeza e ele comeu. Aí eu não sei porque que ele comeu, se ficou com medo de ficar sozinho, né? Mas alguma coisa, a gente não sabe as razões, mas o que a gente sabe é que só foram abertos os olhos de ambos depois que ele comeu. Né? Então, vamos um pouco mais pra frente aqui, né? É, versículo 9, né? O tratamento de Deus, toda vez que Deus quer tratar com o pecador, né? Ele sempre começa com essa pergunta que tá no capítulo 3, versículo 9. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão tava? Claro que sabia. Né? Essa é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta pra ver se o Adão ia se reconhecer o seu pecado, né? E então, ele pergunta onde está. É interessante que Jesus, eu não vou achar isso agora aqui, eu teria que procurar um pouquinho mais, mas Jesus, no início do seu ministério, a primeira pergunta que ele faz pros discípulos é o que buscais. O que buscais? Então, ninguém pode vir a Deus, ninguém pode vir a Cristo, né? Se não tiver buscando essas respostas, né? Onde estás? Onde que a gente tá? Onde que eu tô espiritualmente? Onde que eu tô? Qual que é a minha situação real como pecador? Se a gente não entender isso, não tem como buscar a Cristo. Da mesma forma Jesus também. se a gente não souber o que buscar, a gente também não vai buscar a Cristo. Posso fazer uma? Claro. Meu corre agora, que me parece que talvez as perguntas podem ser diferentes pra cada um de nós. Por exemplo, aqui ele pergunta pra Adão e Eva onde estás? Adão, onde estás? Pra mulher, lá ele pergunta onde está teu marido? Para Jacó, como é teu nome? Porque tinha que ter o confronto, porque o pai me perguntou como, quem é você? Eu sou Isaú, sou Jacó. Então é interessante isso, meu corre agora que a gente tem essa pergunta de onde estás pode vir de diversas formas porque Deus vai nos encontrar na realidade que nós estamos sempre de forma diferente. E isso é verdade. Nossas histórias não são iguais. Os pontos fracos dos quais é a porta de queda, vamos dizer assim, na nossa vida pessoal ou familiar é diferente pra cada um. Mas é interessante, é exatamente isso, mas é interessante que sempre começa com uma pergunta que provoca uma desestabilização na pessoa. Porque Deus, quando ele quer tratar com uma pessoa, eu falo assim, ele bota o dedo na ferida. essa história de que não, você vai chegar a Cristo, basta você cantar uns corinhos e se sentir bem, isso não acontece de fato. Se a gente não se sentir mal, se a gente não for confrontado com o nosso problema real, não tem chance da gente conhecer a Cristo. e Deus sempre vai fazer isso, quando Deus quer levar alguém a Cristo, quando Deus está buscando, quando alguém está buscando a Cristo, é porque tem algum problema que ele vai ter que resolver. Seja o Jacó, bem lembrado aqui pelo irmão, seja tantas outras pessoas na Bíblia, mas toda nossa caminhada espiritual ela sempre começa por uma questão, por uma pergunta que não está bem respondida. Se tivesse bem resolvido, a gente não precisava de Cristo não, gente. Se a gente tem as nossas respostas, se tem lá, aí não precisa. Cristo ele vai vir para as pessoas que realmente estão com algum questionamento, com alguma pergunta, estão com algum problema e que precisa de uma resposta, senão não precisa vir não. Aquilo que eu sempre falo para vocês, aquela questão do onde que o Abraão manda o servo dele buscar a noiva, manda em Arã, não manda para Ur, não manda para o Egito. Por quê? Porque lá no Egito as pessoas estão bem, elas têm suas respostas. Pode ser que são respostas enganosas, pode ser que são respostas mentirosas, mas elas têm suas respostas, então não adianta ir para lá. Onde as pessoas que realmente vão buscar a Deus é porque eles têm verdadeiros questionamentos e eles precisam saciar aquela busca espiritual que eles estão tendo. Então, é muito importante a gente destacar isso, sabe? Se a gente não tem uma busca espiritual, se a gente não tem uma pergunta que a gente quer ver respostas, não precisa estar aqui. isso aqui é para trazer respostas, mas respostas às perguntas. E eu creio que todo mundo que está aqui é porque tem perguntas. E aí, continuando aqui, ouvi tua voz soar no jardim, temi porque estava nu, escondi-me, Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comece tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então, Adão falou, a mulher que me deteste companheira, ela me deu a árvore, quer dizer, que fala, mostra aí a falta de caráter aí das pessoas, né? Desde o primeiro pecado até hoje, a gente sempre tenta empurrar o problema para outro, né? Eu fico pensando naquele problema lá do Corinthians, se realmente foi um menino de 17 anos que atirou mesmo, ou se estão pegando um bote expiatório, entendeu? Sempre tentando, não tem ninguém que bate, fala assim, fui eu e acabou, assume as coisas, sempre desde o tempo lá do Adão que está sempre tentando empurrar para o outro para assumir a culpa, e a mulher também, a serpente me enganou, eu comi, então o Senhor Deus disse a serpente, aqui tem a parte das maldições, então coloca aqui desde o versículo 14, a inimizade entre a mulher e a serpente, essa ele ferirá a cabeça, ele ferirá o calcanhar, aqui já uma profecia de que Cristo seria crucificado, que teria o calcanhar ferido, multiplicarei grandemente tua dor, com dor terás filhos, teu desejo terá para teu marido, ele te dominará, quer dizer, aqui novamente, confirmando aquela questão de que o homem é o cabeça realmente do lar, diante da mulher, e Adão disse, porque desce, ouvi-lhes a voz da tua mulher, como estávido que te orinei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá erva do campo, aqui eu acho legal essa passagem, porque tem tudo a ver com a gente, eu falo, esse curso está aqui porque tem espinhos e cardos, certo? E eu achei legal, logo que eu vim trabalhar na Jato, eu conversei uma vez com o Jorge Nishimura e falei, você não está preocupado com essas sementes transgênicas que a gente fabrica pulverizador e que vai acabar com o negócio de pulverização? Aí o Jorge falou para mim e virou e disse, ah, você besteira, aí ele pegou exatamente nesse versículo e falou assim, o nosso negócio está calcado numa promessa de Deus, falou assim, o homem nunca vai conseguir acabar com os cardos e abrólhos, né? Ele falou assim, você pode ter o que você quiser, pode ter transgênico, pode ter o que quiser, né? Mas sempre vai precisar pulverizar, sempre vai precisar tratar, por quê? Porque está aqui na Bíblia, né? É um negócio adissersado numa maldição, numa promessa de Deus e não tem como o homem acabar com isso, né? Por mais que a Monsanto, por mais que a Singenta se esforce para isso. E é verdade, né? Porque eu estou aqui há nove anos já e só ter aumentado o uso de agroquímico no mundo. E na verdade vai se criar um... se pode destruir de um lado e se cria mais forte ainda. Do outro lado, fica cada vez pior, exatamente. É que nem... É que nem... Bactérias, né? Antibióticas, essa luta do... Né? É a mesma coisa. Então, é impressionante como... como está certo. não precisamos nos preocupar com isso. A gente pode quebrar por outras razões, né? Porque a gente não conseguiu administrar direito, não conseguimos inovar, mas não é por falta de mercado, porque sempre vai existir o mercado aqui, né? Está ali cessado na palavra de Deus. E aqui fala dessa questão aqui do suor, teu rosto, comerá, teu pão, papá, acho que tudo bem, né? Chamou Adão, sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes, né? Aqui no 21 é muito relevante. Fez o senhor Deus Adão, sua mulher, que únicas de pele e existiu. Aqui, claro, a gente vai falar muito mais sobre isso, né? Essa questão do... Porque isso está diretamente ligado ao capítulo 4, porque que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, né? Porque a oferta de Abel tinha sangue e o sangue é representado aqui, porque para você poder tirar a pele de um animal, você tem que matar ele, não tem jeito, né? Isso aqui não era pele de cobra que trocou da... A que troca não serve para usar. É, a que troca não serve para usar. Ou mata eles, o coro, só a casquinha não serve. Só a casquinha não serve. Então, aqui tinha que é pele mesmo, né? Então, aqui já já sinaliza para uma primeira grande verdade ao longo de toda a Bíblia, né? que é sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, né? Aqui aparece pela primeira vez, aparece no capítulo 4, logo em seguida, que a gente vai na semana que vem, e aí, por aí, né? Vai depois para todos os sacrifícios do Velho Testamento, até chegar no sacrifício de Cristo, que é o Novo Testamento, né? Que é o sacrifício derradeiro dessa questão. Então, aqui tem um ponto, a gente vai explorar muito mais isso provavelmente na semana que vem, né, Tiago? Você que está vendo na semana que vem, então eu não vou falar muito disso aqui para você poder comentar na semana que vem. Aqui, no 22, tem um negócio muito importante, O legal é no 7, né? O 7 é a nossa tentativa fugaz de cobrir, né? Isso, mas eu não vou falar muito aqui, porque semana que vem vai ter um capítulo só para tratar disso, né? Falar do capítulo 7, do capítulo 22, eu queria falar um pouquinho do capítulo 22, eu queria falar um pouquinho do capítulo 22, né? Então, diz o Senhor, eis que o homem é como o de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui tem um segundo ponto que é fundamental para a fé cristã, né? Por que que Deus coloca aqueles anjos guardando o jardim do Éden para que o Adão e a Eva não pudesse comer da árvore da vida? Tinha duas árvores ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual que seria o problema para que Adão e Eva comessem daquela árvore da vida? Por que que eles não podiam comer? Eles iam viver eternamente em nome de Deus. Tudo bem. Mas aqui tem um aspecto que é mais importante, tá? Porque o plano de salvação de Deus exige ressurreição. certo? Porque a ressurreição, né? É assim, é morte e vida novamente, né? Uma das razões por que os anjos caídos nunca tiveram uma segunda chance é por que anjo não morre. Certo? Então, no plano de Deus, pra que pra que Adão e Eva pudessem ser resgatados, e eles, eu creio que eles foram resgatados, quer dizer, no dia que nós estivermos lá no céu, hoje nós vamos encontrar Adão e Eva no céu, certo? É que pra que eles pudessem ser resgatados, eles tinham que morrer. Porque essa é a característica, né? Nós vamos ter que morrer, a gente fala, a gente, todo crente, ele morre uma vez e nasce duas, né? Certo? A primeira ele nasce em pecado, aí ele tem que morrer, pra que ele possa nascer, né? E ir num corpo que o ressurreto possa viver eternamente com Deus. Então, aqui também, no capítulo 22, no versículo 22, né? Ele trata, ele tangencia, tá gente? Porque isso depois ele é uma doutrina que, que é a doutrina da ressurreição, que ele vai ser tratado muito mais lá na frente, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né? 15, que fala da ressurreição e tudo mais, da importância da ressurreição, mas aqui, em Gênesis 3, 22, né? Ele começa a tratar dessa questão, quer dizer, se Adão e Eva tivessem comido o da ave da vida, eles teriam sido como os anjos, eles não poderiam depois ter chance, né? De ser resgatados. Um ato de graça, né? Um ato de graça. A gente lê isso e fala ah, foi punição, não. Não, não, foi graça. Por isso que eles tiveram que sair, né? Eles tiveram, Deus, quando ele faz as coisas, a gente sempre tem que olhar o lado da graça de Deus. Deus está tentando sempre fazer as coisas para realmente tentar salvar o pecador, né? Para que ele não, para proteger esse pecador dele mesmo, tá? Dele mesmo, porque se ele já comeu da árvore do bem e do mal, o que que acha que ia acontecer se eles continuassem zanzando ali lá, no jardim? Aí é que eles iam chegar, agora que já foi, agora vamos comer da árvore da vida também. Aí, pum, acabou, aí não tinha chance da ressurreição e, portanto, não teria chance de ser resgatado. Então, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para labrar a terra e que fora tomada. E foi lançado fora o homem e pôs que robins ao oriente do jardim do Éden e uma espada do comejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, é isso. Acho que hoje, não sei, passei meio rápido nesses temas, né? Mas eu entendo que é um capítulo muito denso, muita informação e eu deixo aí para perguntas, dúvidas, comentários que vocês queiram fazer em relação a esse capítulo. Esse é o capítulo central da Bíblia, tá? Eu falo aqui, está exposto o problema do homem, aqui está exposto toda a problemática, né? Com relação ao pecado, o que é o pecado, né? Que é essa história da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, sobre a vida, ali que está a origem do pecado, né? E também está o método para lidar com esse pecado, né? Que é, de um lado, o sangue de Cristo, repetido ali no versículo 21, né? e também essa questão da morte e ressurreição, primeiro de Cristo e depois a nossa, né? Para que a gente possa ser resgatado e possa viver eternamente com Deus, cumprindo o nosso propósito de ser imagem e semelhança de Deus. Bom? Vou fazer uma observação. Eu estou justamente lendo um livro que está lendo e relendo esse livro da minha Rinoa, A Volta do Filho Pródigo, A História de um Retorno para a Casa, com a Tio da Pintura de Rembrandt. Muito, muito, muito. Legal. Leia, leia, me chama demais a atenção. E agora, quando falasse essa questão de fazer menos e fazer mais, de um lado, me parece que algumas situações aqui que expressassem no livro de Gênesis, de um lado, o filho, o jovem, ele vive essa questão das três áreas que colocaste. Então, tudo bem, né? Até os velhos. Isso é tudo que é comum. A consciência dos olhos, a vontade, enfim. Mas, no colocar a mais, também aparece o filho mais velho. Exatamente. Lá em Lucas 15, quando o filho mais velho vive como escravo e não vive como filho, o pai disse, mas tudo é teu. E você não, e ele, quer dizer, ele acrescentou mais coisas, se auto-punindo, como eu vou dizer assim, cerceando essa liberdade que ele tinha no jardim, que ele tinha na casa do pai. Exatamente. Então, me parece, de novo, olhando o livro aqui, e olhando essa história, meu nome, puxa, se aparecem dois problemas que lá em Jesus ele pede, olha, esse é o problema mesmo. É o filho mais novo, ou que idade ele tenha, que quer mais, quer dizer, eu quero mandar na minha vida, não quero estar debaixo dos olhos desse pai, e o outro que tem os olhos de um pai que ele não conhece, que não é esse pai, que ele vive, ele não tem comunhão com esse pai, quer dizer, ele acrescenta mais coisas e faz da sua vida também uma droga, vamos dizer assim. Você está certo, e essa parábola do filho pródigo ela retrata exatamente a natureza do problema do pecado, né, e realmente o filho pródigo ele pode ser encarado de uma forma, assim, é uma figura, tá, onde realmente o irmão mais velho ele é representado pela, por Judá, que é o, que é o remanescente, e a história do filho mais novo é a história da igreja, né, representado por aquele que realmente sai, porque o Judá, o judeu, é aquele que nunca saiu do lado do pai, sempre ficou lá, só que sempre legalista, reclamando dos problemas, sempre estava ali do lado do pai, né, e muito bem sucedido, né, todos os judeus são muito bem sucedidos, e a história do filho pródigo ele é muito mais a história da igreja, né, aquele que se afastou, saiu, né, e depois ele retorna à casa com as bênçãos, né, mas ele teve que passear, teve que sair com o mundo, teve que conhecer, né, com a consciência da carne, com a consciência dos olhos, se beba da vida, né, e aí depois se arrepende, volta e o pai recebe de braços abertos, mas é isso mesmo, né, bem nessa linha mesmo que o irmão está comentando. Algum outro comentário? Dúvidas? Perguntas? Em relação a algum dos conceitos? Essa questão da, perguntou antes lá, né, o que fazer para não viver na carne, né, esse, o Tiago falou, viver no espírito, aí você falou que era muito abstrato, e o que que é o prático concreto? no fundo é isso, é viver no espírito, só que essa palavra espírito, ela é muito abstrata, né, certo, lembra? Sempre falo para vocês, quando vocês querem transformar a palavra espírito em coisas mais práticas, vai lá e fala dos frutos do espírito, né, amor, alegria, paz, belenidade, bondade, né, longanimidade, são os atributos de Deus. E será que essa questão de viver no espírito, olhando de novo a história de Adão e Eva, não é também viver a nudez? Eu acho que, eu acho que nós estamos numa constante esconder-se, até atrás da espiritualidade, e para mim, viver a nudez, é isso que me chama liberdade, viver a nudez significa eu admitir quem de fato eu sou, esse se desnudar, e para isso eu preciso, diante do Senhor, ou através com pessoas que me acompanham nessa comunhão com Deus, e dizer, óbvio, eu não posso sozinho, aqui é o meu ponto fraco, aqui é onde é que eu posso, me parece que esse viver no espírito significa justamente essa dependência do Pai, e significa desnudar-se, então desnudar-se constantemente, porque eu posso dizer que viver no espírito, eu faço a tua devoção, faço a tua leitura bíblica, faço a tua isso, vai na igreja, tenha comunhão, e eu posso estar tão, tão, tão afastado, né, e eu acho que o desnudar é aqui aquela relação do publicano, tenha misericórdia de um pecador, se me permite, eu tenho tentado estudar o que é estar nu, o que é estar vivendo no espírito, é poder reconhecer eu não posso ser nu. isso, e mais do que isso, e se apropriar, né, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante ainda ao longo desses, né, mas se apropriar dos dois elementos que são fundamentais, que são, que representam a nossa aliança com Deus, que é o pão e o vinho, né, esses dois elementos que a gente, eles aparecem aqui, por exemplo, o vinho, ele aparece aqui no sangue, no 21, o pão, ele aparece aqui também no suor, teu rosto comerado do teu pão, então, esses dois elementos, eles são centrais na fé cristã, por isso que eu falo, falar que, ah, vivendo no espírito, vivendo no espírito é o objetivo, é a meta, vivendo no espírito vai ser em março e na imunição de Deus, certo, por quê? O que é espírito? Como é que você define? As pessoas têm muita dificuldade de falar de coisas espirituais, né, e aí, o nosso objetivo aqui sempre é trazer isso para o concreto, então, toda vez que você lê em qualquer lugar da Bíblia, espírito, né, substitui a palavra espirito pelo fruto do espírito, né, por quê? Porque o fruto do espírito é a única coisa, eu falo assim, a única medida, né, de crescimento espiritual que Deus nos dá é fruto do espírito, ele fala assim, pelos frutos, os conhecereis, então, o único, o único parâmetro bíblico para medir espiritualidade é fruto do espírito, então, eu falo assim, são três elementos principais, a gente aqui trabalha com, na escola, na empresa, a gente trabalha com três perguntas chaves, né, por quê, o quê e como, certo? Então, qual que é o porquê, né, qual que é o porquê, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, qual que é o porquê da vida espiritual? É ser imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1,26, né, qual que é, o quê que é isso, né, então, quais são os, a gente costuma falar, quais são os key performance indicators, quais são os indicadores para você medir se você está conseguindo evoluir ou não nesse propósito, nesse objetivo de ser imagem e semelhança de Deus, é fruto do espírito, é interessante que, nas igrejas, existem três tipos de igrejas que eu falo que são carnais, por quê? Porque tem as igrejas pentecostais que falam, não, medida de espiritualidade é o quê? É dom, se o cara profetiza, se o cara tem sonhos, se o cara fala em língua, isso é medida de espiritualidade, para ver se eu estou indo na direção certa, a Bíblia não fala isso, não tem lugar nenhum que a Bíblia fala que dom é medida de crescimento espiritual, outras igrejas, que são as igrejas tradicionais, as igrejas históricas, falam assim, não, medida de crescimento espiritual é, o que é? Conhecimento, conhecimento, se eu tenho meus filactérios, se eu tenho meus diplomas, se eu sou doutor em divindade, se eu fiz o seminário XPTO, se eu tenho, tantas horas de curso, e uma vez eu fui numa igreja lá em Manaus, a gente, a gente, trabalhava com a PEC, então, conheci um monte de igreja, aí uma vez eu fui falar lá no púlpito do impastor, o pastor chegou e falou assim, nesse púlpito aí, só sobe, cara, com doutorado em divindade, viu? Tipo assim, falando assim, você é uma exceção, aqui não estamos abrindo, né? E eu falei, poxa vida, tal, você faz isso? Já se dobrou mais. Né? Mas, então, as igrejas históricas, elas são diretamente ligadas às questões intelectuais, então, para essas igrejas, né, espiritualidade significa quanto você conhece de Líbia, né? Quantos filactérios você tem. E tem as igrejas que são muito ligadas a esse lado da vontade, né? E são, talvez a melhor representação dessas igrejas é aquela igreja com propósito lá do Sarah Albert, né? Seu crescimento, sua espiritualidade é medida em números, né? Resultado. Quantos milhares de membros você conseguiu arrabanhar esse último mês, né? Quantas igrejas você fundou nesse último ano, né? Então, a Bíblia, ela não ela não é... Ela... Como é que fala? Ela não... Suporta. Suporta, isso. Ela não dá suporte para nenhum desse tipo de igreja. Certo? O único, né? O único indicador de crescimento espiritual que a Bíblia dá é fruto do Espírito. Certo? Porque pelos frutos os conhecimentos. Nunca ela fala assim, pelos dons os conhecimentos. Nem é pelo, né? Nem é pelos. É pelo. É o fruto. É o fruto. Exatamente. É no singular. Por quê? Porque ele é um só. E é isso que vai fazer... Por isso que... E aí, é o que eu falei para vocês. Propósito tem a ver com ser imagem e similância de Deus. Medida, indicador, né? Que é o quê? Tem a ver com fruto. E método. Como que a gente alcança isso? Aí tem a ver com os dois elementos da ceia, que é o pão e o vinho. Pão diretamente ligado ao conhecimento da palavra, aí sim, né? Mas não é só pão. Por quê? Porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito virifica. Então, a letra mata. Só o pão não é suficiente. Tem que ter o vinho. O vinho é a manifestação do Espírito na nossa vida. eu falo assim, toda vez que esses dias eu e o Mônio a gente tem um sinalzinho, né? A gente tem feito que é assim, você pega assim, faz assim e faz assim. Que é, vamos amassar mais uma uvinha. É assim, eu faço assim e amasso. O que significa isso? Porque, na verdade, a manifestação do fruto do Espírito está diretamente ligado à nossa capacidade como cristãos de verter sangue. Como Cristo subiu na cruz e derramou o seu sangue, nós somos chamados para ser imagem e ser merece de Deus. Nós somos chamados para fazer o mesmo. Então, a nossa capacidade de ser espiritual está diretamente ligada à nossa capacidade de amassar as nossas uvas. Abdicar dos nossos direitos, né? Como Jesus fala assim, ah, te deu um tapa no rosto, tem que falar? Dá outra face. Né? Ele te roubou a túnica? Dá a capa também. Né? Ele te fez andar uma milha? Dá para duas. esse é o lado do sangue, é esse sangue que 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 está sendo vamos dizer assim, primeira aparição do sangue, né? Em Gênesis capítulo 3, né? Mas é esse é o sangue que Jesus está simbolizado aqui em Gênesis capítulo 3. É esse o sangue. É a nossa capacidade de lidar com o pecado. E a única que é a forma de você lidar com o pecado é através do sangue. Você não consegue lidar com o pecado através do pão. O pão não é um bom elemento para lidar com o pecado. É por isso que o pão na ceia ele é o quê? Sem fermento. E o vinho ele é fermentado. Por quê? Por que o pão é sem fermento? O que representa o fermento na vida? Representa pecado. Então o pão ele é bom para a gente aprender para a gente ter para a gente ter uma referência mas para lidar com o pecado mesmo é vinho. O vinho é que tem que ser é que é o elemento da ceia que vai ajudar a gente a lidar com o pecado e a gente se entender isso. Não tem espírito na vida, né? No final espiritualidade está diretamente ligada à nossa capacidade de amassar nossas uvinhas e isso até que ele venha até que ele venha que ele faça isso até que eu venha eu acho que assim o que falou antes acho que é fundamental dessa questão para a gente poder amassar essas uvas a nossa primeiro reconhecer a dependência total de Deus que como Jesus falou em João 15 sem mim nada podeis fazer a gente faz um monte de coisa mas é só besteira e a segunda é essa questão de comunhão também com os irmãos e realmente confessar pecados porque eu me lembro a primeira vez que eu abri meu coração para um irmão eu não queria o que foi eu estava sempre segurando tudo para mim mesmo só que eu acho que aí também daquilo que fala mas acho que também está aí um pouco um problema quando você fala quando você fez aquela vez e acho que aí está a nossa grande dificuldade hoje como cristãos e que a gente diz mas eu fiz isso uma vez e fazer de novo todo dia é constante e aí eu acho que está grande nós estamos tendo problemas psicológicos das nossas igrejas muitas vezes porque a gente diz mas eu me converti aquela vez então está tudo resolvido e nós esquecemos que vamos ter essa luta dessa tensão com essa natureza até que está lá então para mim acho interessante só tem a luta porque se converteu se converteu mas tchau mas ter essa liberdade de quando em vez a gente se encontrar e dizer irmão ora comigo porque olha o velho Adão está nadando ou até por telefone ou por e-mail sem fazer isso agora um drama sem fazer isso um escândalo é um encontro de pecadores agraciados e isso é resgatador isso é resgatador onde um arrasta o outro para Cristo é o encontro de quebrados é isso mesmo sabe esse é que a gente precisa entender por isso que eu falo não é uma coisa glamourosa não é uma coisa é o dia a dia é saber que todo dia tem a uvinha do dia para amassar não é sabe não é uma vez por ano é todo dia é toda hora vou andar no Espírito tudo bem andar no Espírito mas o que significa andar no Espírito sabe as pessoas muitas vezes elas ficam muito abstratas o que é andar no Espírito como é que eu faço isso como é que eu faço isso no dia a dia certo e o andar no Espírito está diretamente ligado ao pão e o vinho isso é que é a ação no final é isso que você vê o indicador ah fruto do Espírito é só um indicador se eu não tiver o pão e vinho eu não consigo é que nem um carro ele fica lá você vê o velocímetro o carro está parado mas está lá mas o velocímetro é aquele mas ele está parado como é que faz esse carro andar pão e vinho tinha um grande teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer que foi executado por Hitler e ele ele se pudesse tomava ceia todos os dias ele queria expressar eu dependo disso amém diariamente diariamente a importância os clientes hoje não estão muitas vezes não dão devida importância para a ceia porque a gente perdeu muito desse entendimento de que a ceia é a base do nosso da nossa fé sem ela não acontece nada sem ela você pode ter um propósito bonito ah eu quero né eu estou aqui porque eu preciso ser março mesmo esse Deus sem ela você pode até ter os indicadores ah legal fruto do Espírito bacana mas não tem como mover não tem poder falta o poder o poder de Deus se manifesta através do sangue mas aí vem o poder de novo quando eu manifesto a minha fraqueza através da fraqueza isso nessa questão dependência de Deus é quando eu reconheço minhas fraquezas quando eu aí sim eu deixo ele porque as minhas fraquezas não é só daquilo que eu não posso fazer minhas fraquezas são os meus pecados mesmos minhas áreas pecaminosas eu deixo ele lá amassar as unhas esse é o princípio básico de funcionamento do crente se a gente não não aprende isso a gente pode ficar filosofando não acontece nada na vida da gente então é isso porque eu falei vamos ser mais prático vamos ser mais pé no chão então o abate lá em Gênesis 3 é para fraco é para fraco a ceia não é para super pessoas a ceia é para pessoas que dizem aqui é meu lugar aqui é meu lugar eu não tenho outra saída só contigo é isso mesmo interessante amém pode orar pra gente agradecer aqui pela comida tem um lanchinho cheiro bom pede amor obrigado por esta manhã por esse momento tão gostoso e para mim é um presente estar aprendendo com os amados aqui eu te louvo porque neste lugar se aprende a lidar com o Deus criador da terra e o Deus salvador que nos resgata em Jesus Cristo muito obrigado Deus por esse ser presenteado agora com os amados aqui e também por esse gostoso alimento do corpo de nosso cuidado do corpo que é teu obra tua tem por teu espírito ajude a mim e ajude a nós a nos deixar acompanhar por esta palavra tão rica do qual fomos também servidos neste momento que sob a tua bênção onde quer que estejamos em fraqueza se independente de ti sejamos bênção em nome de Jesus o Senhor ressuscitado amém 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 amém